e recebendo a equipe titular papudos em campo, papo de esporte segunda parte começando, cumprimento aqui começando pela esquerda, pela direita mais uma vez, Marcílio Depondo Carvalho, Marcílio, bom dia. Bom dia, bom dia, professor Ronaldo, bom dia, Júlio Santana, bom dia, ouvintes da Panorama e internautas ligados no nosso programa. Cumprimento também meu amigo Júlio Santana, Júlio Santana, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia amigos da mesa, bom dia a todos que estão no nosso programa aí, firmes com a gente aí. E ao centro, professor Ronaldo Abrantes, ali no meio ponta de lança, meio meio de campo, meio... Não, e aí, professor Fazenda Miuca. Fazenda Miuca. Bom dia, Otávio, bom dia, amigos, internautas e ouvintes. Você lança a bola e corre para o abraço. É. Aliás, teve uma declaração do Cássio, que eu, do goleiro Cássio, que eu achei interessante. Como é que é o Corinthians? Ah, a gente se vira aqui atrás, joga o balão pra frente e o pessoal se vira lá na frente. Falei assim, pô, mas que estratégia, tática. Boa tática essa. Ele falou isso? Não pode nem ouvir isso, hein? Nossa. Acabou com o tempo. O Carilli já tá com a moral baixa lá. Eu fecho o gol aqui. É, e o pessoal se vira lá. Lembrando que o técnico, o preparador de goleiros do Flamengo foi demitido porque o Muralha, na época, falou que a estratégia era pular tudo no mesmo canto. Aquele negócio foi... Vamos pular essa parte, né? Nada de péssimas recordações. E eu queria já começar o nosso programa, caros papudos, falando sobre essa avalanche de treinadores que foram simplesmente um troca-troca de treinador, treinadores sendo mandados embora. Eu vou aqui relembrar rapidinho. Zé Ricardo começou lá no Fortaleza, saiu o Rogério Senna do Cruzeiro, saiu o Filipão do Palmeiras, saiu o Mano Menezes do Cruzeiro, saiu mais quem? Tá faltando gente ainda aí. Cuca. Cuca do São Paulo. Cuca do São Paulo. Cinco. Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira do Fluminense. E aí, professor Ronaldo, que negócio é esse? Já que seu artigo é... Exatamente, a crônica de hoje fala sobre a dança dos técnicos que evidencia a falta de planejamento dos clubes. Isso demonstra claramente, a gente percebe até quando está sendo contratado, que a gente conhece o perfil desses técnicos, né? E a gente conhece o perfil dos clubes e percebe-se que muitas vezes o perfil do técnico não está alinhado com o perfil, com a cultura do clube. Então, a gente percebe que não existe esse planejamento. Quando o clube vai contratar um técnico, ele tem que analisar, né? A cultura do clube, o que que o clube se pretende e aí buscar um técnico exatamente com a filosofia, com o perfil, até com o plantel que tem, né? E... Mas a gente percebe que não é isso, né? E pior, né? Isso traz um... Um baixo desempenho, a gente tá vendo aí que muda a técnica, muda a técnica e o time continua sem um padrão de jogo. É... Não é somente o desempenho técnico que prejudica, também o financeiro, que já é um problema de todos os clubes. Veja que tem clube aí que tá pagando três técnicos. Por quê? Quando tem uma rescisão contratual, tem a multa rescisora. A multa rescisora, na realidade, são alguns ou vários meses de salário. Acontece como acontecia com o Flamengo no passado, de tá aí pagando ao mesmo tempo, simultaneamente, três técnicos, salários altíssimos. Há pouco tempo ele saneou lá a dívida com o Dorival Júnior, né? Sim, não, na época essa... Essa... A administração... Ele ficava tampando buraco aí, né? A administração Bandeira de Melo chegou a pagar e fazer, né? Que aí ele antecipou a vários técnicos que estava devendo lá. O senhor, Dorival Júnior. Santana, essa... Essa mexida toda afeta de que forma o campeonato brasileiro? O professor Ronaldo foi muito feliz quando ele falou justamente dessa... De afetar a parte técnica das equipes, né? Não somente a financeira, mas a parte técnica. Eu gostaria apenas de salientar que no meu modo de ver, lógico, os clubes têm que ver o perfil do treinador pra poder contratá-lo. Mas o perfil do jogador que está sendo sob o comando do treinador também deve ser observado, porque tem jogador que não aceita, não aceita o treinador. O Rogério Sene ficou quanto tempo no Cruzeiro? Um mês e meio? Um mês e meio, exatamente. E o Oswaldo Oliveira. Ele perdeu o vestiário, né? Oswaldo Oliveira ficou quanto tempo no Cruzeiro? Bateu de frente com o Thiago. Acho que menos que isso. Ou seja, o Oswaldo Oliveira foi ridículo, né? Aquela, aquela, aquela briga com o Ganso, daquele, daquela forma. O planejamento mostra claramente que precisa ser feito, os fatos, a atitude do jogador é uma atitude realmente incoerente, tanto no Cruzeiro, como no Fluminense, como nas demais equipes. Não, não podemos esquecer que o jogador também está incluso nisso, ele tem que ser incluído, porque ele altera, ele faz toda a diretoria aí pra um lado e para o outro por causa dele, jogador. A torcida fica até meio desorientada. Veja a falta de critério, nós comentamos isso aqui, quando o Fluminense contratou o Oswaldo Oliveira, e a gente comentou, ele não tem perfil pra esse momento do Fluminense. E ficou muito claro, quer dizer, perdeu tempo, perdeu dinheiro, tudo por falta de ter critérios claros, mas objetivos em relação ao desempenho. Mostrou pra nós que o problema não é do técnico, né? Não, a questão do jogador, exatamente, a questão do jogador está pesando muito, tanto que o São Paulo, ele, o Raí já tinha conversado com Mancini, que também quando assumiu o cargo de diretor de futebol, de gerente de futebol, ele é coordenador, então ele é acima do técnico, ele falou, eu nunca mais vou ser técnico de futebol, eu vou interinamente assumir o time. Quando o Raí conversou com ele, ele prontamente aceitou voltar a ser técnico do São Paulo. E daí tem rumores, conversas, que o Daniel Alves foi no presidente, no Raí, e falou, vão, contrata um cara novo, ideias novas, aí contratou o Fernando Diniz, que é amigo do Mancini. Por isso o Mancini pediu demissão. Que foi mandado embora do Fluminense. Foi mandado embora do Fluminense. Uma questão aqui que eu queria trazer rapidinho. O que o jogador tem que interferir nisso? Fala pra mim. A diretoria ele não tem pensão. O que isso tem a ver com o jogador? Então tá certo, eu respeito o Daniel Alves, é um excelente jogador, mas o que que ele tem que dar opinião nisso? Ô Santana. Não é planejamento da diretoria? Pessoal, já que se começou essa, uma guerra de bastidor aí, fazendo, falando-se do VAR, falando de benefícios, eu pergunto, com essa situação toda, quem está se beneficiando? Por exemplo, os times que não entraram nesse troca-troca se beneficiam? Como por exemplo, Flamengo, o Santos. Claro, sem dúvida. Com certeza. Há um ritmo, há um ritmo de trabalho, você imagina um técnico novo, chega lá, ele muda a forma. O internacional, por exemplo? É, muda a forma. Ou o Renato Gaúcho no Grêmio. O Renato Gaúcho no Grêmio? O que o Renato Gaúcho falou do Jesus, que me dá duzentos milhões, que eu monto um time. O Renato Gaúcho tá se reinventando no Grêmio, ano após ano, vendendo os jogadores, tirando os jogadores da base. Só não precisa ficar falando isso. E valorizando o time, né? Ele fala muito, né? Ele é meio palastrão. Eu achei interessante mostrando como é o baixo nível da nossa imprensa jornalística futebolística, que de novo, como nós já comentamos aqui, né? Os caras são muito chegados a uma fofoca e numa entrevista com o Jorge... Ridículo. Jesus perguntando aí o que ele achava do Renato Gaúcho quando ele tava comentando São Paulo e Flamengo. Ele rapidamente cortou e disse, olha, estou aqui pra falar de São Paulo e Flamengo, vem aqui falar de futebol, não estou aqui pra falar de pessoas. Pronto. Quem discute pessoas é medíocre, tem que discutir ideias. É isso que o jornalismo esportivo, futebolístico brasileiro tá cheio, né? Um cara lá do Rio Grande do Sul vê essas questões, ah, é... O que que você acha do Renato Gaúcho? Ninguém tem que achar, ah, o Renato falou isso de você, o que que você diz, isso tem que acabar. O jogo Grêmio, Grêmio e Flamengo na próxima quarta-feira pela Libertadores vai, acaba virando uma guerra porque a imprensa fica colocando lenha na fogueira. Bom, nós temos aí, eu não vou nem... Mas o Renato quis isso, né? É, eu não vou nem discutir resultados dessa rodada, os resultados todos estão na... no papo de esporte no conexão Itajubá ponto com ponto BR. Nós, nós temos aí jogos que não da vigésima segunda rodada que não aconteceram, vão ser hoje Fortaleza e Botafogo. Isso. Havaí, Bahia, Goiás e Cruzeiro, ah, às oito horas da noite. Esses jogos vão mexer lá embaixo, hein? Exatamente. E o Rogério Senna já já sentado no banco do Fortaleza. Nós temos aí como líder do campeonato, por enquanto, Flamengo com quarenta e nove, seguido o Palmeiras com quarenta e seis, o Santos tá com quarenta e um, ele tem oito pontos. Essa rodada foi excelente pro Santos. Pro líder, mas ele tem oito pontos pro líder e o o Corinthians com trinta e oito, é o quarto colocado. Então entre o o quarto colocado do G4 e o líder existem onze pontos de diferença. Muita coisa. O Corinthians e o Internacional que tem, que está com trinta e sete, estão no páreo ainda, o Marcílio? Eu acho que sim, porque o campeonato é muito longo, ainda tem muitos jogos, né? E o Flamengo tá mantendo o nível, mas já já deu o foi engraçado. Deu um sinal de cansaço? É, o Jesus falou que, tipo assim, eu eu não combinei isso com o São Paulo. O São Paulo veio aqui pra só marcar, mas mas todo o time vai entrar contra o Flamengo pra marcar, pra marcar e fazer um gol no contra-ataque, numa bola. Flamengo tá dando sinal de cansaço? Não. Não, né? Você tá jogando contra o Flamengo, velho, você não tá jogando contra o arrancador do futebol clube. Não, não é cansado. Não, é o Flamengo, é o time grande, você não pode brincar. A declaração do Jesus foi ridícula. O Ronaldo, professor Ronaldo. Não combinou com o São Paulo, você vai combinar com o adversário? Como é que o adversário vai jogar? Não, teve muito caicai, né? Ah, não, caicai. Não, vinte e sete faltas. Vinte e sete faltas. É muita coisa. O Flamengo também fez vinte e duas faltas aí. Não, mas foi pancado de um lado do outro. É, mas agora o Flamengo só vai pegar a pancada. Cruzeiro, na zona de rebaixamento, nós temos aí Cruzeiro com dezenove pontos, o CSA com dezenove, Havaí com dezesseis, ou seja, a zona de rebaixamento já tá embolada, distor o Chapecoense com quinze. O Fluminense está fora da zona de rebaixamento com vinte e dois. Ganhou do Grêmio, né? E aí, Cruzeiro vai escapar da zona de rebaixamento ou ele vai afundar? Mesmo a troca de técnico. Ah, o Cruzeiro. Vai entrando o Abelão, né? Então, o Abel já pensaram bem, porque tem duas pessoas, dois personagens ali, né? Em tudo, essa crise aí, que é o Fred e o Tiago Neves. Os dois são amigos, já trabalharam muito tempo com com o Abel. Então, eles disseram o Abel pra realmente acalmar os ânimos aí. O Abel gosta de jogar com o centroavante mais fixo, né? Que é a forma que o Fred joga. Eu acho que não precisa fazer muito. Se os jogadores quiserem realmente, porque o plantel do Cruzeiro, gente, pelo amor de Deus, né? É um plantel aí que foi campeão. É excelente. Então, é só uma questão de gestão de grupo ali. Experiente demais. Então, eu não acredito que o Grêmio vai ficar ali embaixo. O Cruzeiro vai ficar ali embaixo, não. Tem um contraponto também que os jogadores, salários atrasados, direitos de imagem atrasados, a diretoria do Cruzeiro tá toda enroscada, com processos, com auditorias, que isso atrapalhe muito o desempenho do time. Então, é o Cruzeiro que abre o olho. Então, nós temos aqui o Santana rapidinho, que o Edson já tá aí. Na parte de baixo da tabela, na segunda página da tabela, nós temos todos os times do Rio, Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense, né? Exceto o Flamengo que tá lá do outro lado. Isso sinaliza muito mal pro futebol carioca? Nós devemos ter uma taça do Anabá no campeão de carioca. Eu vou repetir o que o professor Ronaldo falou aqui. Quando a diretoria faz um planejamento visando a parte financeira, você consegue ter o time lá em cima. Esses clubes que você acabou de citar, os outros três lá do Rio de Janeiro, realmente estão com a parte financeira muito dificil. Todo mundo atrasado no salário, né? Planejamento mesmo. Os três, Fluminense, Vasco e Botafogo. Precisa ter toda uma gestão em cima disso, porque a magnitude que esses três times são, não era pra estar onde eles estão. Era pra estar lá em cima brigando juntamente com o Flamengo nas suas posições. Assim como hoje nós vamos aí, muito paulista, lá em cima, brigando. Porque realmente a gestão é outra. Então, parar de brincar e começar a ser mais profissional. Eu acho muito interessante comércio com os estaduais, né? A lição que o pessoal do sul tá dando, hein? Grêmio na cabeça, partindo pras cabeças e internacional também, ele sim. O Atlético Paranaense é um exemplo. Muito bom. Na série B, tá o Curitiba aí, primeiro lugar. Nós vamos ter aí. A gestão do Atlético Paranaense, ela é só de futebol. Agora, pra encerrar, nós vamos ter. Não tem mais nada. Pra encerrar, nós temos na quarta-feira as semifinais acontecendo já do Libertadores. Temos River Plate Boca, Boca Júnior. Amanhã. Amanhã e Grêmio enfrenta o Flamengo quarta. Na quarta-feira. Jogo do ano. Quem passa, River ou Boca? Santana? Boca. Boca. Professor Ronaldo. Nós vamos acertar, então. O Santana falou Boca, eu vou falar o River. Ô River. Ô River. Ô River. Eu vou ficar com o River também. River. River Plate passa. Grêmio e Flamengo. Santana. Flamengo. Professor Ronaldo. Flamengo. Grêmio. Essa bancada não vai errar nunca. Essa bancada aqui não vai errar nunca. O Flamengo vai levar um susto lá no sul. É um jogo que realmente desperta uma expectativa em função aí do que tem sido o Grêmio nesses últimos anos para Libertadores e esse novo time do Flamengo aí. Então realmente é o Brasil na Libertadores. Até porque garante a decisão na Libertadores. O Flamengo passa, o Santana, o Flamengo vai passar o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, já na primeira. Perfeitamente. Não, já chega lá querendo, não tem como, quer ser campeão, não pode escolher data, local, nem adversário. Tem que chegar e atropelar. É time grande. Lembrando que o Grêmio poupou totalmente o seu time, né? Por isso perdeu lá para o Fluminense. Perdeu o Fluminense. Preservando aí para quarta-feira e o... Quer dizer, isso não queimou o time, o filme do Grêmio não. Perder para o Fluminense foi tudo bem. Foi com o time totalmente alternativo, né? O Flamengo resolveu colocar os seus jogadores. Um jogo extremamente intenso que foi contra o São Paulo. O desgaste aconteceu realmente. Tem a viagem, né? E agora, né? Tem a viagem tudo isso, tem a logística. Então, sobre o aspecto físico, o Grêmio já chega na frente. Isso não tem... Mas você falou que é o Flamengo que vai ganhar. Então, mas nós temos dois, nós temos dois jogos. Não, eu tô perguntando o primeiro. Quarta-feira tem Flamengo, tem Grêmio e Flamengo. Quarta-feira. Passa. Quarta-feira, quarta-feira o empate. Empate. De zero ou de um? Conta gol, né? Foda. Eu acho que vai ser de zero. Zero a zero. Vai ficar tudo pro segundo jogo. Então, tá bom. Olha aqui, nós vamos então, bom, a sul-americana só em novembro, né, Marcio? Não tem mais nenhum brasileiro, já são estornados, o Colom, o Santa Fé e o Corinthians e Atlético foram eliminados. Independente do Vale. Independente do Vale e o Colom. Sem brasileiro, hein? Foi do Colom. Rapidinho, nosso espaço dedicado aqui ao futebol amador Vitão Jubense, como é que estamos? Justamente, nós tivemos nesse, nesse final de semana, né? Tivemos aí, eh, seis jogos, né? Pela, tanto pela, pela série prata, como a série ouro, somando dos, foram seis jogos e a gente percebeu que o Fabril ganhou do Irakã Ganchão por três a um, o Pineapple de Pedralva ganhou, empatou com o Novo Horizonte dois a dois, o Impacto perdeu pro Ratatá de quatro a um, isso na série, na série prata. Na série ouro, nós tivemos ano bom enfrentando o Santo Antônio, era um jogo que tinha que acontecer em oito de setembro, tivemos aí o Cadoche empatando com o Elite em três a três e o São José de São José do Alegre ganhando de dois a zero do Santa Luzia. Nesse final de semana próximo agora, pela série ouro, nós vamos ter o Diamantes versus o Raque, o Unifei versus Ano Bom e pela série prata nós vamos ter o HL versus Apocalipse e o Piedade versus Ousadia. Todo jogo da Piedade é lá no campo da Piedade, do bairro Piedade, só lembrando o querido ouvinte aí, o telespectador aí. Então vai ter um jogo na Piedade? Provavelmente um jogo só. Tá ok. É isso. E tá aí o nosso espaço dedicado à Copa Regional, terceira Copa Regional de Futebol Amador aqui de Itajubá. Santana, obrigado. Nós agradecemos aí a oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho aqui do futebol amador de Itajubá. É isso aí. E o papo de esporte vai encerrando agora. Eu queria agradecer a presença do Marcílio Carvalho. Marcílio, obrigado. Otávio, só a última notícia aqui. O Vasco contratou Fred, um colombiano, Fred Guarim, jogou no Porto e no Inter de Milão. Boa aquisição. Trinta e três anos e ele tem chute forte. Ele contratou um jogador também lá, se não me engano, do CRB. Está aqui lá. Então, boa tarde a todos até a semana que vem. Professor Ronaldo, até segunda. Uma ótima semana e quarta-feira o Brasil na Libertadores, através de Grêmio e Flamengo. Santana. Um bom início de semana a todos e vamos em frente. Bom, eu não posso deixar de registrar antes do Edson entrar aqui, o Alexandre quarta-feira vai ser dois a um Flamengo lá no Sul, no Cruzeiro os jogadores derrubaram dois técnicos, meu grande amigo Santana está de azul em homenagem ao Fabril. E o Giovanni falou, assaltaram o Vascão de novo. E tinha mais coisa aqui, a Neuza, mas saiu da Neuza daqui do ar, falando sobre o cheirinho. Bom, pra variar. É isso. O Papo de Esportes volta na próxima segunda-feira. Tchau. Tchau.